Salve, salve, rapaziada. Começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo pra vocês. Tô aqui com a minha irmã e ela já tá indo embora já pro Brasil, minha família tá indo embora, rapaziada. Vocês viram nos últimos vídeos aí. E eu, né? Minha mãe veio pra cá, ela reagiu o preço dos tênis e tal. Eu dei um tênis pra minha outra irmã aqui hoje. É meu sério dela, não dela, minha outra irmã. Mas eu vou dar também um tênis pra ela, prometi pra ela dar um tênis pra ela. E ela mais ou menos já escolheu um ali, eu vou ver se ela prefere aquele mesmo. E vai ser isso, mas eu vou dar um tênis pra ela agora, vou dar um Jordan 1 pra ela, né? E vai ficar a família toda aí de Jordan 1, as duas irmãs e daqui a pouco eu dou pro meu pai pra minha mãe também, beleza? Eu dei um izi pro meu pai, né? Um izi 700. Falei que ia dar pra ele um maior tempo atrás quando eu peguei ele no izi day. Mas eu não fiz um vídeo, né? Ele pegou da última vez lá e ele voltou nesse Brasil, tá com ele já, tá usando, gostou pra caramba. E minha mãe também gostou de izi, mano. Talvez eu dê um izi pra ela, não de Jordan 1. Mas enfim, minhas duas irmãs vão ficar de Jordan 1 agora, porque pra mim o primar que faz o adversário hoje já mostrei. Parabéns pra ela. Eu dei um Jordan 1, University Blue. Bonitinho. O brabo é um tênis. Um excesso, né, rapaziada? Tipo, tanto pra mulher. E pra Maria Fernanda agora eu vou dar um tênis. Mano, você gostou mais de qual? Você gostou mais do roxo mesmo? É, gostei muito do roxo. Ó, coisas que eu tenho no seu tamanho, ó. A gente tem o amarelo. Eu achei esse bonito só, tá? Acho que não tem nenhuma roupa que tem medo direito. Tem o roxo na Jordan 1. Esse aqui é um oldie, esse aqui é um tênis de 1985, eles só recriaram mesmo. Bonitão, né? Sim. Com cadastro roxo, vai ficar mais bonito. Também tem o Godal Laça, pra ficar igual, né? É. Acho bonito também. Você prefere o roxo? É, acho que eu prefiro o roxo. Prefere o roxo? Ela gostou mais do roxo, né? Eu também tenho o Sakai, só que você não vai gostar do Sakai, não. Ela gosta mais do roxo, né? Parece o que é? É um Sakai fragment, rapaziada. Tipo, é legal, eu vou ver se você gostou dos detalhes. Você gostou desse, então? Não, assim, eu gostei. Essa aqui não combina com as minhas coisas, acho. Acho que esse aqui são os tamanhos que eu tenho no meu no seu. Não tem mais nenhum que esse tamanho. Então, o roxo, então. Então, rapaziada, ela escolheu o Jordan 1, minha tela. Metallic Purple. E dá um sorriso pra câmera, escolheu. Vai ter a caixa também, né? Se quiser, eu marro pra você logo. Quer uma rádio roxa ou de... Após, esse aqui é um tênis OD, mano. De 1985 mesmo, né? Um tênis que lançou o pack do Metallic Purple. Green Metallic. Red Metallic. Eu tenho o Red Metallic, né? Não original, mas tenho a versão Remake dele. E aqui, ó. 1985, é o Jordan 1. Obrigado, é um Jordan 1. OD, OD, OD mesmo, mano. E essa cor aqui, pelo que que pareça, ela não tá sendo vendida um preço alto. Então, preço até às vezes no Retail, né? Gostou, então? Pode até pra você ver se fica bem com você. É, com o meio vai ficar... Tá aqui, sudoidão? Uhum. É, com a meia vai ficar muito melhor. Sim. Se você quiser ir com ele, já pode ir com ele. Gostou? Gostou pra caralho, né? Quer que coloque um cadastro roxo nele logo? Ou vai ficar com o branco? Ah, é roxo. Roxo? Quer acompanhar logo? Sim, por favor. Então, eu vou pôr direitinho pra você. Pra caber. Aí, rapaziada. Jordan 1, minha tela que pôr, porque ela escolheu. Tá feliz? Sim. Aí, tá Jordan 1 agora. Poder usar uma escola e causar inveja nas amigas. Nas inimigas também. Aí, rapaziada. Jordan 1, meu nome é Tegu. É isso, então. Então, vai acompanhando esse vlog aí, que eu nem sei como fazer com esse vlog, mas vai acompanhando aqui. Esse vai ser um vlog da aula. Aí, rapaziada. Embalei aqui o azul. Ela tá minha irmã mais velha. E aqui o Entelic Purple vai amarrar pra ela com o cadastro roxo. Porque ela pediu o roxo. Vai ficar muito roxo mesmo. Enfim. Depois tira uma foto e me mostra como é que vai ficar. É isso, então. Cachofa. Aí, rapaziada. Tamo aqui no aeroporto. Amarrei aqui um tênis já, ó. Mano, o roxinho fica muito mais da hora, hein. Combina com as atletas do tênis. E agora vai amarrar o outro. Gostou do tênis? Sim. Bravo, né? Pouro bom, mano. Pouro aqui de qualidade, eu acho. Essa língua aqui. Aqui que é mais ou menos, mas... Pouro bom. Tá mal, não. Aí, o bichinho ficou bonito, rapaziada. Cadastro roxão. Ficou muito melhor, né? Amarrei direitinho. Estilo Jordan 1. Estilo... Estilo estiloso, né? O bicho é bonito, mano. Se tivesse no meu tamanho, eu usava, mas não tem. Isso que é um tênis da linha feminina. Rapaziada, eu continuo no vídeo aqui agora, né? Tô aqui em casa já, já voltei pra casa. Passaram-se alguns dias já, desde que minha irmã e a família foram embora. Acabou que não gravei muito mais depois daquilo. E acabou de chegar o tênis que eu comprei pra minha irmã originalmente, né? Ela tinha vestido um tênis numa loja que a gente foi, na Impossible Kicks, né? Em janeiro, da última vez que ela veio aqui. Ela curtiu muito um tênis, foi um Jordan 1 mínimo. Só que eu esqueci de comprar ele. E eu comprei ele quando ela tava aqui já, só que ele não chegou a tempo. Ele chegou três dias depois da minha irmã ter ido embora, rapaziada. Infelizmente, ele chegou aqui agora e eu vou abrir pra mostrar pra vocês, mano. Pera aí. Ah, rapaziada, abrindo aqui pra vocês verem, ó. Bem pequenininho, aquela calça 36. Peguei por um preço bom, porque eu tinha um desconto na StockX, rapaziada, ó. Eu tinha um desconto que eu tinha de 50 dólares, que... Não sei se vocês lembram, né? Eu comprei aquele Dunk do Off-White, né? O Dunk 9 de 50. E ele veio com alguns problemas, mano. Veio amassado, veio com um monte de coisa. Reclamei com StockX e os caras me deram um cupom de 50 dólares de desconto. E eu só usei esse cupom agora. Porque eu não compro nenhum tênis na StockX desde aquela época, mano. Desde aquela época mesmo, então aquele Dunk do Off-White foi o último tênis que comprei na StockX. E eu comprei esse aqui na StockX também agora, né? Pra minha irmã. E demora que não chegou a tempo, mas foi bom que eu usei o cupom. Mas acabou que eu dei outro tênis pra ela, né, mano? Então eu meio que comprei esse aqui à toa, né? Porque eu dei um pra minha irmã, pra minha irmã mais velha. Dei o Jordan 1 University Blue. Pra minha irmã mais nova, eu dei o Metallic Purple, rapaziada. Até esse Metallic Purple ia pra uma mina. Uma mina tinha impedido ele. Acabou que eu não dei pra ela. Ainda bem que eu não dei, porque a mina é vacilona, rapaziada. Quem concordar aí, mano, quem quiser dar uma moral pro pai, o que vocês acham, mano? A gente ir na página dessa mina no Instagram aí, mano, e perturbar ela, mano. Falar, o Felipe é o cara. Se o pessoal pedir, fala, Felipe, explora quem é essa gringa aí pra gente poder, porra, infernizar ela. Se o pessoal topar a ideia e comentar bastante, eu vou explorar o Instagram dela pra gente infernizar essa gringa aí, mano. Enfim, rapaziada, tá aqui o tênis, ó. Esse aqui é um Jordan 1 Me Pain Trip, né? Isso significa, tipo assim, a pintura, tipo, drip, né? Tipo, escorrendo, tipo, significa ali que é isso. Entendeu? Bem daorinha, mano, bem daorinha. Minha irmã gostou muito desse tênis aqui. E sorte dela, né? Vai ficar com dois tênis. Mano, ele parece um Jordan 1 Mid normal, entendeu? Mas, obviamente, eu acho o couro dele melhor que um Jordan 1 Mid normal, pelo que eu tô vendo aqui. E bacana, mano. A sola dele aqui é meio... Aquela sola meio aged, né? Bem melhor que ser branca, porque branca suja muito mais. Não sei o que não vai sujar, porque também é creme, né? Mais ou menos. Acho bacana, mano. Um tênis legal pra essa mina aí, mano. Não sei se esse tênis aqui tá no Brasil. Eu acho que não tem no Brasil esse tênis aqui. Mas eu achei bacana, mano. A Maria vai gostar bastante, minha irmã, rapaziada. Entendeu? Bem bacana mesmo. Bem bacana, rapaziada, ó. Daorinha aqui também, tá escorrendo, ó. Caraca, é muito daorinho esse tênis aqui, mano. Aquele é meio que um canvas aqui em cima. Materiais bem bacanas, mano. Curti bacana nos tênis aqui. Bonito demais. Então, esse aqui, então, é esse aqui que eu ia dar pra ela originalmente, né? Mas, pô, eu não queria deixar a minha irmã ir embora de mão vazia, porque eu falei pra ela que ia dar um tênis pra ela. Eu já tinha prometido um tênis pra ela. E da última vez que ela veio, eu não dei nenhum tênis pra ela, entendeu? Então, mano, não tinha como eu deixar a minha irmã de mão vazia, mano. Então, eu dei aquele de metade aqui própria pra ela. Sorte dela, vai ganhar dois agora. Entendeu? Por vacilo meu que eu esqueci de comprar o tênis antes, mano. Então, é isso. Então, eu vou guardar aqui mais uma caixa pra gente enviar tênis. Nossa, as caixas aqui, rapaziada. Vamos mostrar como é que tá o quarto, pra vocês verem. Olha como é que tá o quarto. Vamos abrir aqui. Isso é louco, rapaziada. É isso aqui. Cheio das caixas. Eu vou pôr aqui, isso aqui, ó. Isso aqui é tudo pra enviar tênis, rapaziada. Eu guardo tudo, né? E isso aqui eu não comprei nada, mano. Isso aqui é tudo de trânsito que eu comprei. Isso aqui é tudo de trânsito que eu compro. Eu guardo as caixas pra poder enviar um dia. Porque, mano, não faz sentido eu ficar comprando caixa, né? Se eu recebo caixa de graça toda hora. Olha o que a gente tá aqui. Chega aqui. Caminha. É, bobão. Você gosta de ficar aqui, né? Essa parte da casa, você quase não vem aqui, né? Você quase não vem aqui, né, bobão? É, bobão. Você lembra desse tapete aqui? Foi quando você... Pô, esse tapete aqui foi quando a gente morava com a sua ex-mama, né? Com a sua irmã também, ex-irmã. Esse sofá aqui, se ama esse sofá aqui também, não é não? Ah, bobão. Ai, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês, mano. Também chegou uma mesa aqui em casa, ó. Comprei uma mesa aqui pra... Pra partir, pra pessoal tomar café, né, mano? Porque eu não tenho mesa, né? E ficou bem bacana. Coloca logo aqui embaixo, ó. Ficou daorinha essa mesa aqui. Uma porta ali. Aí eu até mudei de lugar, ó. Coloquei a casinha dele aqui, né? Ficava ali a casinha dele. Eu mudei de lugar pra ter mais espaço, ó. Bem da hora, mano. Porque, mano, eu comi aqui, ó. Na bancada, tá ligado? Eu comi aqui na bancada, com as cadeiras aqui e tal. Sei lá, né? Às vezes é meio ruim. Tem uma mesinha mais da hora. Ai, ficou bem bacana a mesinha aqui. Combina com a casa, com o chão. Meio cinza, né? Bem da hora, mano. Enfim, rapaziada. Outra ideia que eu tô pra trocar com vocês, mano. Que eu queria comunicar. É que, mano, uma ideia... Um negócio bem estranho, mano. Mas, rapaziada. Pode ser que eu esteja voltando pro Brasil, rapaziada. Infelizmente, mano. Pode ser que eu esteja voltando pro Brasil aí. Não sei se eu vou voltar definitivo. Não sei se vai acontecer. Mas, pode ser sim que eu esteja voltando pro Brasil, mano. Não sei o que vai acontecer. Tem muita coisa rolando. Muita coisa acontecendo. E as coisas estão bem loucas, mano. Então, pode ser sim que eu volto pro Brasil. Não sei se eu vou voltar daqui a um ano, dois anos. Ou pode ser que eu volto em cinco meses ou em dois meses. Não sei, rapaziada. Enfim, é uma ideia que eu queria trocar com vocês. Não sei o que vai acontecer realmente. Mas, eu quero deixar aí que atualiza pra vocês, mano. Porque eu compartilho muita coisa da minha vida com vocês, né, mano. Então, quem tá vendo o vídeo aí... Não vou colocar esse Instagram em lugar nenhum. Tá aqui nesse vídeo. Então, quem tá vendo até o final, vai ver isso aí, mano. Pode ser que eu esteja realmente indo pro Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu for, não vou levar o Apolo. O Apolo vai ficar aqui. Pode ser que eu volte. Então, não sei o que pode acontecer. Não sei quanto tempo eu vou voltar. Mas, o Apolo, provavelmente, vai ficar aqui, mano. Vai ficar aqui, entendeu? Não quero levar ele. Não quero trabalho de levar ele depois. Não sei o que vai acontecer. Enfim, rapaziada. É não, Apolo. Complicado, né? Mas, rapaziada, é isso então. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, mano. Nossa, tá um monte de tênis ali, hein. Bando de tênis aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, mano. Eu tenho saído muitos esses dias, né? Olha aqui os tênis que estão aqui, ó. Travis, Off-White. Trevisão aqui. Outro Off-White. Cristiano Ronaldo ali. E aqui, rapaziada, minha calça. Da estonada que eu comprei lá em Miami, ó. Comprei lá em Miami. Eu nem tirei aqui do negócio ainda, mano. Deixa eu pegar aqui ela e colocar ela pra cima. Colocar no meu closet. Deixa eu colocar a bolsa de móvel aqui. Colocar ela lá. Nossa, sujou tudo aqui, mano. Porra, agora que eu vi. Sacanagem, hein. Rapaziada, outra coisa também, mano. Eu tô quase vendendo a sua foto que eu não quero mais, né, rapaziada? O pessoal me criticou muito. Ah, foi uma aposta, só escolhi. Agora você tá tentando vender, sei lá o quê, o pessoal. Aí em cima de mim, falando que foi uma furada comprar o tênis, né? Falando que, ah, eu avisei, sei lá o quê. Tipo, o pessoal gosta de falar, né? Eu avisei, sei lá o quê. O pessoal curte, mano. É, recebi uma oferta de 670 nele, né? Por enquanto. E eu paguei nele 850, mano. Então, estamos chegando perto do valor. Seu Break Even, já tá ótimo. O que não sai Break Even é pra você quebrar... Quebrar, tipo, igual. Quebrar, no zero. Se eu gasto 850, aí vim de pro 850, não perdi nem ganhei. Enfim, tá aqui. Vamos colocar aqui no close, olha, a calça. Quase não venho aqui, rapaziada. Eu quase não venho aqui. Ó, tem essa calça que eu tava pra vestir aqui ontem. Essa aqui tá aqui agora. Pra quem não viu os vídeos de Miami, mano. Veja os vídeos de Miami aí, que eu fiz vários vlogs em Miami. E um deles foi eu comprando a calça de novo, mano. Eu comprei outra calça, né? Naquela hora eu devolvi. Eu comprei essa aqui. Que é tipo um muletão. E essa calça vai cair muito bem, mano. Muito bem com esse tênis aqui, mano. Eu tô louco pra usar essa calça com esse tênis aqui. Uma blusinha, uma blusa marrom. Ou até a rosa, mano. Nossa, a rosinha aqui. Nossa, fica pesado, mano. Uma marrom também. Deu até uma preta, entendeu? Uma blusa mais escura. Vai ficar muito bala. Enfim, rapaziada. É isso, mano. Deixa eu botar aqui em cima também que eu vou organizar. Cara, eu acho que é isso que eu queria falar com vocês. Que eu queria terminar o vídeo assim. Vai ter vídeo muito maneiro, vídeo em breve no canal essa semana aí. E vai ter um vídeo também bem bacana que eu vou falar um pouco sobre a Stock Ads, rapaziada. A Stock Ads tá começando a roubar, rapaziada, mano. Muita doideira, mano. Tá tendo vários boatos aqui que a Stock Ads tá realmente roubando as pessoas. Eu vou explicar o que é isso, né? Porque o que é esse roubar? O que tá acontecendo? E se querem ver esse vídeo realmente, deixa também no comentário, mano. Querem que eu fale o bagulho da gringa lá pra esplanar ela, pra gente ir fernizar o Instagram dela. Deixa no comentário. E querem também que eu traga esse vídeo da Stock Ads também nos comentários. Felipe, faz o vídeo da Stock Ads que tá roubando as pessoas. Tá esse que é mesmo. Então, deixa a ideia aí. Tamo junto. Muito obrigado. E rapaziada, tem sorteio vendo em breve de 70k, mano. A gente tá com 68 mil inscritos. E quando a gente vai ter 70, eu vou fazer um sorteio de duas ou três camisas pra vocês. Algumas roupas, né? Não vai ter tênis. Mas o sorteio de 100k vão ser dois Jordans 1. Vou sortear um Easy. Ou talvez três Jordans 1. Ou talvez um de dois Jordans 1 que vocês vão escolher. Mas por enquanto, até agora, no sorteio de 100k, são pelo menos três tênis. Pelo menos. Pode ser que mais pra frente eu acrescente mais um ou dois, vamos ver o que eu faço, beleza? Mas vai ter tênis também. Vai ter outras coisas que eu vou mostrar pra vocês no sorteio. Mas por enquanto, no sorteio de 100k, já estão confirmados três tênis. E vocês vão poder escolher a silhueta, beleza? Vou ficando por aqui então. Muito obrigado. Tamo junto. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Bom. Tchau, tchau. E é nóis. Legenda Adriana Zanotto